Música Família Ávila de Caravajo recebeu o certificado Destaque Cultural do Ano na categoria Música Entre os agraciados com o Destaque Cultural do Ano pela Câmara de Vereadores de Farroupilha Esteve a família Ávila de Caravajo Eles foram reconhecidos na categoria Música Natural de Camacuã, Leandro Ávila e família logo que chegaram a Caravajo Se envolveram com a rotina do santuário Animando as celebrações religiosas e também participando da liturgia Em 2013, Leandro Ávila foi o único gaúcho a cantar para o Papa Francisco Durante a Jornada Mundial da Juventude realizada no Brasil A Ávila recorda que quando chegou em Farroupilha, em 2010, era um desconhecido E que agora anda nas ruas da cidade recebendo muitos cumprimentos Ele agradeceu pelo reconhecimento da Câmara de Vereadores Uma das coisas que a comunicação e a música me deu foi fazer amigos e conhecer pessoas Então, quase todos os rostos, tanto aqui de cima quanto lá de baixo, me são familiar Então, muito obrigado pelo reconhecimento E desde que surgiu essa grande alegria, uma grata surpresa Eu penso no que é esse destaque cultural E principalmente também na questão da música E eu penso quantas pessoas que tem em Farroupilha, que eu amo, que são músicos Que cantam, que fazem arte, que eu admiro demais Então, eu gostaria de dedicar o nosso prêmio também a cada um deles Porque fico feliz com o reconhecimento Mas tem muitos artistas aqui que eu admiro muito e que também são merecedores Então, eu empresto um pouquinho para eles também Mas fica comigo Quero dizer também de que uma das páginas do Evangelho que me vem ao coração hoje É de que quando se deixa casa, família, amigos Se ganha mais casa, família e amigos Quando eu vim para Farroupilha, eu comentava isso essa semana em casa Uma das dificuldades de que eu sou comunicativo, sempre fui É de que quando eu cheguei aqui, eu andava na rua e eu era um solitário Vinha de um lugar onde eu caminhava e tinha que parar várias vezes na quadra Para poder cumprimentar alguém e conversar E hoje eu não consigo andar tranquilo em Farroupilha, mas graças a Deus Porque sempre tem um amigo, sempre tem alguém que eu conheço Farroupilha se tornou nossa casa Eu penso em Farroupilha como aquele lugar natural de acolhida Acolheu os italianos quando vieram para cá E pelo trabalho deles, acolhe tantos hoje em dia Quem me trouxe foi a fé E por isso eu quero agradecer aos padres que estão aqui Ao padre Gilney Um desses grandes amigos que Deus me deu Cumprimentando ele, cumprimento também o padre Darcy, secretários Muito obrigado por nos acolher E esse sinal para nós é um sinal de que não mais sou estrangeiro Farroupilha é minha casa Que bonito ouvir da boca dos vereadores o Farroupilhense Nasci lá na minha camacuã, trago a minha cultura O meu lenço vermelho está no pescoço Minhas bombachas estão aqui comigo Me criei na casa do Bento Do Bento Gonçalves da Silva, onde o meu avô era administrador Dele herdei a música, a cultura e também a fé Ninguém saía da minha casa sem que Deus dissesse Sem que ele dissesse que Nossa Senhora te cubra com o teu manto E em determinado tempo da vida Eu e minha família viemos morar com a mãe Morar no Santuário de Caravajo Então, muito obrigado de coração A gente vai fazer agora um pouquinho do que a gente gosta de fazer Lá em casa, quando a gente quer se divertir A gente canta Quando a gente vai trabalhar, a gente canta Quando a gente vai rezar, a gente canta Às vezes, no meio do ensaio, tem briga Esses dias a gente estava ensaindo para fazer um vídeo para a internet Em cinco minutos a gente discutiu E depois não conseguia gravar mais porque não conseguia parar de rir Então, que essa graça da família que a gente vê hoje A família de quem se une por uma causa A família de quem Deus une por o amor Quero agradecer a eles, em especial, pelo amor que tem por mim E nos faz levar amor para as outras pessoas Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí